O FRAGA PROMESSA O FRAGA PROMESSA E arranquei as fotos do mar de pensamento O ar de cópia do seu beijo e solidão Eu joguei fora fotos e nós dois Reviver você não me faz bem Quem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Fiz o que eu tenho por não Busquei outros olhos de você Solta os fés e dispara o meu coração Nas graças do mar de pensamento Que solidão O seu beijo e solidão Solidão O meu coração O seu beijo e solidão O meu coração